Nós vamos precisar de papel de seda colorido, azul, vermelho e verde E aí nós vamos fazer uma espécie de sanfona Amarrar no meio com um barbante e depois cortar as pontinhas fazendo um boleado Puxe cada folha para cima devagar porque o papel de seda rasga facilmente Até você formar uma flor completa Colhe um palito de churrasco no centro da flor E em seguida pegue alguns moldes dos personagens e cole em volta dessa flor Pegue um copo do tema da festa, faça uma massa de gesso e coloque dentro do copo Quando a massa estiver quase secando, coloque o palito de churrasco em pé na massa e espere terminar de secar Para finalizar, corte tirinhas de papel crepom azul e coloque dentro do copinho Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do centro de mesa de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau! Tchau!